é retornando a fazer a aula o vídeo ficou um pouco longo então seta para a direita lembrando aqui que não tem marcha aqui na do lado direito a marcha desculpa a marcha aqui do lado esquerdo beleza vamos lá seta para a primeira de boa soltei e vamos lá retrovisor problema também tá vendo tá vindo um carro ali o carro passar a nada nada um porsche para quem curte porsche olha o outro visor vamos nesse valeu galera tchau obrigado valeu brian deixa eu pegar a esquerda seta